Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz em Jesus e a Ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós comemoramos São Cristóvão. A devoção a São Cristóvão é uma das mais antigas e populares da Igreja, tanto no Oriente como no Ocidente. São centenas de igrejas dedicadas a Ele em todos os países do mundo. Também não faltam irmandades, patronados, conventos, instituições que tomaram o seu nome para homenageá-lo e que consta de relação de 14 santos auxiliadores, invocados para interceder pelo povo nos momentos de aflições e dificuldades. Assim, o vigor desta veneração percorreu os tempos, com igual intensidade alcançou os nossos dias na mesma maneira. Entretanto, são poucos os dados precisos sobre sua vida. Só se tem conhecimento comprovado de que Cristóvão era um homem alto e musculoso, extremamente forte. Alguns escritos antigos descrevem como portador de uma força Hércula. Pregou na Lístia e foi martirizado a mando do imperador, décio no ano de 250. Depois disso, as informações fazem parte da tradição oral cristã, propagada pela fé dos devotos ao longo dos tempos e que a igreja respeita. Ela nos conta que seu nome era Reprobo e que nasceu na Palestina, com um verdadeiro gigante, com um verdadeiro gigante Golias. Não havia quem lhe fizesse frente em termos de força física. Assim, só podia ter a profissão que tinha, guerreiro. Aliás, era um guerreiro indomável, incansável, invencível. A sua simples presença era a garantia de vitória para o exército do qual participasse. Conta-se que estando cansado de servir aos caprichos de um e de outro rei, Apenas porque fora contratado para lutar em seu favor, foi procurar a maior e mais poderoso de todos para servir somente a este. Então, ele se dedicou a colocar-se a serviço de Satanás. Pois não havia quem não se curvar-se de medo ao ouvir seu nome. Mas também se decepcionou. Notou que toda vez que seu chefe tinha de passar diante da cruz, mudava de caminho, evitando o encontro com o símbolo de Jesus. Abandonou o anjo do mal e passou então a procurar o Senhor, o Senhor dos senhores. Um eremita o orientou a praticar a caridade para servir o Todo-Poderoso, como desejava. Então, ele abandonou as armas imediatamente, integrou-se a uma instituição de caridade e passou a ajudar os viajantes. De dia ou de noite, ficavam as margens de um rio, onde não havia pontes e onde várias pessoas se afogaram por causa da profundidade, transportando os viajantes de uma margem a outra. Certo dia fez o mesmo com o menino, mas conforme atravessava o rio, a criança ficando mais pesada e só com muito custo e sofrimento, ele conseguiu depositar com segurança o menino na outra margem. Então perguntou, como pode ser isso? Parece que carreguei o mundo nas costas. O menino respondeu, não. Não carregou o mundo, mas sim seu Criador. Assim Jesus se revelou a ele e convidou a ser seu apóstolo. O gigante mudou seu nome para Cristóvão, que significa algo próximo de carregador de Cristo. E passou a peregrinar levando a palavra de Cristo. Foi a Síria onde sua figura espetacular e nada normal chamava atenção e atraía quem o ouvisse. Ele então falava do cristianismo, convertia mais e mais as pessoas e seu apostolado foi tão forte, foi denunciado ao imperador Décio, que mandou prender. Mas não foi nada fácil por causa da sua força física e pelo poder de sua pregação. Os primeiros 40 soldados que tentaram prendê-lo, converteram-se e por isso foram todos martirizados. Depois, quando já estava no cárcere, mandaram duas mulheres, Nissete e Aquilina, à sua cela para testar suas virtudes. Elas também abandonaram o pecado e batizaram-se, sendo igualmente mortas. Foi quando o tirano, muito irado, mandou que ele fosse submetido a suplícios e em seguida o matasse. Cristóvão foi então flagelado, golpeado com flecers e jogado no fogo e por fim decapitado. E São Cristóvão é popularmente conhecido como protetor dos viajantes, assim como dos motoristas e dos condutores. E no fim, eu quero dar uma benção, irmãos e irmãs, hoje para vocês, para a chave dos veículos, para a chave dos carros e para todos vocês que vão sair em viagem. E convido vocês que desejam fazer um retiro espiritual em sua casa, que possam me mandar um WhatsApp para que eu lhes envie materiais para você fazer um retiro espiritual na sua própria casa de cura e de libertação. E mande um WhatsApp no telefone DDD 1194702-7775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de São Cristóvão, abençoe-vos o Senhor que é Todo-Poderoso, abençoe o seu veículo, a sua viagem, as chaves do seu carro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Te protegendo de todo tipo de acidente, todo tipo de atropelamento, de batidas, de incêndio de veículo e todo tipo de mal, pela proteção de São Cristóvão e pela intercessão da Virgem Santíssima. Amém. Permanecemos na paz, fique com Deus, o Senhor te acompanhe e tchau, tchau. Amém. Amém.